Eu sou um desastre em pessoa, tomei um banho aqui de casa, gente. Se pudisse eu tava dando mó... Corre aqui, véi. Se pudisse eu tava dando mó trabalho aqui. Mas eu não quis estar fechado, não. E aí, Tubarão, cadê a regulada? Olha que me acordou hoje. Ô Bruno, eu tô achando que você já tá morando aqui em Vila Velha, já. Você tá aqui toda semana, hein, Raju. O que que foi, véi? 8h50 da manhã, toquei esse telefone, gritei. Eu tava... Acordei agorinha. Galera, nós tava no mercado aqui, né, pá, fazendo as compras, né, beleza. A menina do caixa não pensou que eu e o Bruno é um casalzinho? Será que nós tem cara assim? A gente parece um casal, véi, até. Todo mundo olhando, nós achando que tava arrasando na cara. É, ela falando que nós éramos meninos bonitos, mas porra nenhuma. Eu tava achando que a gente era um casal, véi. Não, nada contra, né, mas a gente é só amigo, pô. Mas também fez sentido, viado, porque que nem ela falou lá. Ela me perguntou, falei, não, a gente é amigo e tal. O que que acontece, galera? É, dois homens no supermercado, com carrinho lotado de coisa, né, cheio das brincantes, mano. O nome vai vir, não, volta com o nome, tá todo sensual. Eu acho que era isso que elas estavam me gastando, véi. E aí, o motorista particular aí, filho. Pra cá, está certo, peraí. E aí, pode entrar, motorista? Pode entrar. Partiu casa, tropa. O Bruno vai lá, o Bruno não tem carteira não, mas até parece que tem. Até parece que tem. Agora que pedi a carteira, arranca de doido. Toma. Tá bom. Agora é a parte de guardar essas coisas, né, galera. Vamo lá. Tem marcha aqui no caminho. Ficar uma plantelinha já. Roupa. Só amanhã, ó. Amanhã não. Repara que logo eu tô organizando ainda, galera. Mas, ó. Pega a visão, os temperinhos separadinhos. Como é que ficou legal. Adivinha aqui agora. Chapa o águia daqui. Coloca o temperinho aqui, ó. 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 Tá vendo? Fica bem organizado os temperinhos, galera. Que é da hora aí. Até aqui. Pega a visão. Hum. Já ficou organizado de... Ixi, essa lâmpada aqui tá foda. Deixa eu tentar apagar ela. Ah, galera. Amanhã eu almoço de dia porque tá foda. Organizei as coisas. É isso. Tira. Uma paradinha de tempero. Uma nova. É pra ele. Ó, papi. Eu botei a ring light aqui pra mostrar pra vocês mais ou menos. Como é que ficou arrumadinho, ó. Sessão de mioja, biscoitas, as paradas assim. Eu falei, pai, por som. Os ingredientes, temperos, ó. Olha a visão. Beleza. Beleza. Aqui... Ficou mais ou menos assim, ó. Organizadinho, pô. O gelador aqui também tá organizadinho as coisas. Vamos ver o que vai ficar. Galera, aqui eu tô guardando os pães aqui, mas não é lugar deles não. Na verdade, aqui mais pra frente eu vou colocar um joguinho de copos. Que eu solto. Olha o tipo de copo que eu tenho. Tenho um copo de verdade pra eu tomar um suco com água, ó. Só com a reteleira. Vou esconder aqui, ó. Tá foda. Deixa eu pegar as coisinhas, ó. Coloco ele em cima por enquanto pra eu usar. E é isso, rapaz. Como eu acordei e cheguei no mercado pra organizar as coisas e parei agora, ó. Que vai ser meu café da manguinha aí, ó. E olha... Tem que limpar esse aqui, tá sujo. Olha as horas que são... 6h41 já. Daqui a pouco eu tenho que treinar. 7h30, 8h. Ai, galera. Essa vida é de adulto. Tipo... O que que acontece? Vocês querem que eu traga um vídeo pra vocês explicando quanto que eu gasto de aluguel? Quais são meus gastos pra me manter morando sozinho numa cidade com litoral? Talvez seja uma curiosidade de vocês, entendeu? Então comenta aqui o que vocês querem que eu trago sobre e que eu vou estar tentando colocar nos vídeos. Ai, tropinha. Vamos puxar um treino. Galera, nem sei como que a Hornet tá de gasolina. Tá piscando alerta aqui de... Alerta não, né? Reserva, caralho. Mas... Eu acho que dá pra ir treinar sim. Ué, tudo molhado aqui, meu Deus. Depois que eu tirei o escapamento da Hornet, ó... Até hoje, parceiro. Nunca mais viu... Ixi... Nunca mais viu... Nunca mais viu... A ponteira. Galera, chega até uma pausa do ouvido. Vocês pegaram a filmagem. Mas o moleque tava... Subotei o barulho não, meu parceiro. É o solamento. Tá acedo ainda, pô. Nem tá tão barulhento assim também. Queria ver se fosse um 4 polegadas, parceiro. Nossa, fica bonito demais o barulho assim. Bora treinar, Tropinha. Tá na hora. Tá vendo, ó... Dele em vlogzão. Tá sendo dois tiros em um praticamente, hein? Chegar em casa, dá uma mão shake. Véio, não sei se eu vou conseguir preparar minhas marmitas hoje, galera. Que eu tenho que editar vídeo pra vocês, então... Vamo ver o que vai rolar ainda no final do vídeo aí. Calma aí. Não, mano. Passa esse cara logo. Ah, cheguei. Bora partir o troço desse. Trenão de perna. Esqueça. Tô. Oi, vlogz! Deixa eu limpar o olho da galera. Limpa aí a lente. Vê se não é nada, né? Aí, ó. Deu minha hora. Pode jogar fora. Ih, tá acabando a gasolina, véi. Abastece a criança. A câmera tá descarregando, véi. Querendo gravar pra vocês. Vambora. Pensou você na sua garagem aí, ó. Se for ficar doido comigo aí, deve já, véi. Galera. Outra bateria descarregada. Vou tentar colocar um shake aqui rapidão. Se a bateria colaborar, vai dar tempo. Tem que pegar. Galera, vou colocar essa câmera pra carregar. Tá desligando toda hora, ó. Shakezão pronto. Posso treino aí, ó. Só andar pra dentro. Creatina. Antivitamínico. É, galera. Hoje eu fui obrigado a pedir uma pizza. Dia do lixo. Tem uns 20 dias que eu não tenho um dia do lixo quase. É hoje. Toma uma refeição aí, ó. Vai vir lá. Errei pro moleque. Esqueci de botar pra carregar a câmera. Vai carregar. Vê, tu, tu, tu. Ó, tá duro. É, velho. É, velho. Eu tento manter uma dieta, galera. Mas tem gente que tira a gente do foco. Olha isso aqui agora. Pra finalizar, né? Vamos lá. Pera aí. Deixa eu ver se eu coloco a câmera mais aqui. Pera aí. Eu vou mostrar, velho. Eu não posso fazer bagunça, velho. Eu sou desastrado. Troca fotozinha. Oi. Eu tô falando. Pera aí. Puta que pariu, velho. Eu sou um desastre em pessoa, velho. Tomei um banho aqui de casa, gente. Se pudisse eu tava dando uma corre aqui, velho. Se pudisse eu tava dando mó trabalho aqui. Mas eu não preciso trazer ele fechado, não. Hã? Não preciso trazer ele fechado, não. Não, velho. Eu tô ligado, mas é pra abrir ele mesmo. Nossa, velho. Ele é mó bonitinho, tá? Ó, velho. Pra finalizar. Mas eu te juro que esse negócio me enganou, hein, velho. Parecia ser mó grandão os bagulhos, hein. Mas parecia ser gigantão pela foto. Pode ser, mas parece que é muito bom também, tá? De sobremesa, né? Chama. Ó. Cadê a hora? Caralho. Ó, Jesus amado. Ai, meu Deus do céu. Olha a hora, tropinha. Aí, ó. 4h33, ó. Tô fazendo o quê? Vamos continuar o vídeo. Tô no vídeo pra vocês, velho. Ai, caramba. Não, você vai ficar no chalé, velho, não. Tem que pegar. Você não queria um chalé? Galera. Nossa, eu tô cansado. Mas é aquilo, tropa. Tem que editar. Tem que editar vídeo pra vocês, velho. Muita correria, velho. Muita coisa. Coisa de casa pra cuidar é treinar. Bem, ó. Pra resolver. Conta pra pagar. Comida pra fazer. Ó, pra lá. Nossa, é tanta coisa. Tanta coisa. Mas essa é a vida de um adulto. De um cachorro abandonado. Sem ninguém. Pra cuidar. Que se cuide sozinho. Uau. Mas, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, meu cabelo, velho. Sua juba tá foda, hein. Tô deixando o cabelo crescer, tropinha. Calma. Calma. Vai no meu Instagram. Lá tem uns videozinhos no rio. Daquilo naipa. Mas, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por você que acompanhou até o final. Se você tá curtindo esse vídeo de rotina. Dia a dia. De quem tá morando sozinho. Minha rotina morando sozinho, tá ligado? Já deixa o like no vídeo. Deixa um comentário. Sei lá. Alguma coisa que você quer que eu coloque nos vídeos. Que eu possa tá gravando. Que você quer que eu grave, tá ligado? Comenta aqui pra ajudar a gente. Obrigado por você que acompanhou até o final. Tamo junto. Valeu. Te obrigado. Tchau. 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 Tchau.